É o DJ L.A. tá ou seca no beat, porra DJ Pablo RB Bola cavalo Brasil Que a putaria me chama, mas compromisso não rola Que a putaria me chama, mas compromisso não rola Nós é vagabundo e vagabundo não na mão, na mão, na mão, na mão, na mora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós forte com todas elas, faz romance e nós tá fora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Então senta com força em cima, dá picado pra E Fazendo movimento com a checa sem vir contra E Já soquei várias menas, mas você apresenta o pai Desce contra E, sobe contra E Então senta com força em cima, dá picado pra E Fazendo movimento com a checa sem vir contra E Já soquei várias menas, mas você apresenta o pai Desce contra E, sobe contra E Então senta com força em cima, dá picado pra E Fazendo movimento com a checa sem vir contra E Já soquei várias menas, mas você apresenta o pai Desce contra E, sobe contra E Que a putaria me chama, mas compromisso não rola Que a putaria me chama, mas compromisso não rola Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós forte com todas elas, faz romance e nós tá fora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Então senta com força em cima, dá picado pra E Fazendo movimento com a checa sem vir contra E Já soquei várias menas, mas você apresenta o pai Desce contra E, sobe contra E Então senta com força em cima, dá picado pra E Fazendo movimento com a checa sem vir contra E Já soquei várias menas, mas você apresenta o pai Desce contra E, sobe contra E Então senta com força em cima, dá picado pra E Fazendo movimento com a checa sem vir contra E Fazendo movimento com a checa sem vir contra E Já soquei várias menas, mas você apresenta o pai Desce contra E, sobe contra E Por Eu tive aliata, você tá no bicho Porra, 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 porra! Deide de papo, erbei E aí